Ok, então tenho aqui uma surpresa para toda a comunidade dos Blastir, consegui entrar em contacto com o meu grande brother, Rui Carvalho, Aka Karkov, que há 10 anos atrás seguiu o seu caminho, hoje vamos ver onde é que ele está e deixando para trás um espólio incrível de música e de partilha, de amizade, decidimos então fazer esta conversa porque nunca é tarde para fecharmos os nossos ciclos e passo-te a palavra, Rui, como é que tu estás? Estou ótimo, estou muito contente de voltar ao contacto contigo, estou muito contente de saber que vocês continuam a trabalhar todos em conjunto e estou a viver na Índia neste momento, a fazer uma coisa que gosto imenso, porque estou a trabalhar com yoga, que é uma paixão que eu descobri há algum tempo atrás e tive esta oportunidade e vim para aqui trabalhar. Estou em Rishikesh, na capital mundial do yoga, uma cidade fantástica, uma das cidades mais sagradas do mundo. Aqui ao meu lado tenho o rio Ganges, provavelmente o rio que carrega mais bênçãos e mais rezas e mais bênçãos no planeta e tenho o privilégio de me banhar aqui todos os dias. E estou feliz, estou numa nova fase da minha vida. Estou muito feliz. Altamente, altamente. Olha, e o que é que tens a dizer... Não me estou a ouvir muito bem. Não me estás a ouvir? Conta. Ah, em relação a algumas palavras para fecharmos este processo de... O que é que sentiste? O que é que sentes? Esta libertação dos Blasted? O que é que tens a dizer sobre isso? Olha, eu nunca deixei de me sentir conectado convosco, com as pessoas. Os Blasted, para mim, foi algo que eu fiz. Foi um trabalho com o meu orgulho imenso. Tudo o que fizemos, as vidas que tocámos e que vocês continuam a tocar, vocês continuam a... Quando se faz música... Nós todos, nos nossos processos de vida, interagimos uns com os outros e, portanto, temos papéis a desempenhar na vida uns dos outros. Mas, enquanto artistas e enquanto artistas com a vossa dimensão, vocês conseguem... Continuam a tocar a vida de milhares de pessoas ao mesmo tempo, através das letras que fazem, através da música que fazem, da vibração que passam. E eu tenho muito orgulho de ter participado nisso. Tenho muito orgulho de todas as experiências que vivi com vós. E, durante muitos anos, pessoas continuaram a encontrar-me e a dizer que... E a vir em ter comigo e a dizer que me reconheciam e que estavam muito gratas por... Porque, olha, por exemplo, casais que se encontraram em concertos nossos. Pessoas que casaram e que, na altura do casamento, tinham músicas dos Blasted. E, portanto, todas essas coisas, para mim, foram... São muito importantes. É um espólio que eu carrego dentro de mim. Sim, do espólio que ficou, não é? O espólio emocional, já para não falar do espólio artístico também, não é? De tudo o que fizemos em conjunto e que está aí para o mundo continuar a ouvir. Mas, para mim, chegou o momento em que eu tinha que virar também uma página. Precisava de fazer... Queria fazer outras coisas na minha vida, queria experimentar outras coisas na minha vida. E experimentei-as. E continuo a experimentar. E continuo em busca de... Em busca, por um lado, de me conhecer melhor a mim próprio. E de encontrar um balanço, um equilíbrio entre paz de espírito, uma mente correta, um correto posicionamento, saúde no corpo. Tudo isso é importante para mim neste momento. E é assim que eu tento viver. Estás no sítio certo. Já. Em breve vou-te visitar, é garantido. Há muitos fãs que continuam, de alguma forma, agarrados ao passado, agarrados a ti. Muitas vezes trazem um peso até bastante negativo nas nossas redes sociais, o que, pronto, não é de todo agradável. Eu gostava, de alguma forma, e era um... Parte da minha vontade de ter esta conversa contigo era ajudar a libertar essas pessoas, deixá-las seguir o seu caminho. Aquilo que eu posso... Só posso... Por um lado, lamentar o facto de ter... Não me ter despedido deles, não me ter despedido das pessoas. Mas naquele momento, acho que também não havia muitas palavras... Eu não tinha muitas palavras para dizer. E ainda hoje não tenho. A realidade é um bocado esta. As coisas foram como foram. E aquilo que eu posso dizer a essas pessoas, que me seguem, gostam muito de mim, agradeço imenso. Tenho um carinho imenso por todos os fãs. Mas eu não vou voltar nunca. Não vou voltar a fazer parte dos Blast. Porque essa já não faz parte da minha vida nem das minhas pretensões. E a vocês desejo-vos o melhor do mundo. E desejo-vos que tenham o maior sucesso do mundo. E que consigam encontrar o vosso caminho, aquilo que vocês querem dizer às pessoas, de uma forma cada vez melhor, mais coerente. E que consigam tocar o máximo de vidas possíveis. Esse é o meu profundo desejo. E é essas pessoas que continuam agarradas. Muitas vezes, se calhar, a uma... Pessoas que têm, às vezes, uma imagem errada daquilo que são os músicos. Existe uma projeção muito estranha à volta das pessoas que estão num palco. São pessoas normais. Somos todos seres humanos. Todos temos necessidades. Todos temos expectativas. Todos temos vontades. Todos temos desejos. E numa determinada altura, eu precisei de satisfazer desejos que não estavam a ser dissatisfeitos. Só pela vida de música e pela vida da banda. E não estava satisfeito com aquilo que estava a fazer na minha vida numa data de setores. E precisei de mudar. Foi isso que aconteceu. Peço desculpa se isso não foi feito da melhor forma. Foi feito da forma que eu, na altura, soube fazer e que nós, na altura, soubemos gerir também. Já, claro. Fazemos sempre o melhor que conseguimos em determinado momento. E acho que é isso que precisamos de continuar a fazer também. É ter um bocadinho de consciência e perceber em determinadas altas, se calhar não agir como devia. Mas agora também já não há outra... Já não há volta a dar. Já não se consegue voltar para trás, não é? A única coisa que podemos fazer é sermos melhores dia após dia. Tentarmos melhorar-nos a nós próprios. Altamente. Obrigado. Altamente. Olha, ouviste os temas que te mandei. O que é que achas do Rick e deste novo... Dos novos temas? Acho que os temas têm um grande da power. Vocês estão com uns temas muito bons. A banda está-me a soar muito coerente. Muito coesa. O espetáculo está muito fixe. Gostei imenso das luzes, da descrição do palco. Gostei do facto de vocês terem despido de máscaras pesadíssimas que usaram durante anos. E que, apesar de terem, às vezes, efeito visual. Muito bonito. Também nos pesaram muito no corpo. Muitas mazelas. Muitas espandilosos. Muitos ombros descaídos. Muitos pescossos torcidos. E acho que vocês agora estão mais leves. Continuam a ter um... Continuo a ver a linha a ser traçada desde um passado. Continuo a ver que há uma linha que liga o passado. Um caminho que vocês querem continuar a trilhar. Muito... Muito na onda... Muito power. Muito vigorosa. E... Eu acho que muito é bom. Eu pagava para ver. Se fosse aqui. Venho a tocar aqui que eu pago para entrar. Não. Estás na guest list garantidamente. Para sempre. Ok. Olha... Fico mesmo feliz que a gente esteja a reconectar também. Não imaginas. Para mim é mesmo... Foi um grande processo pessoal. E o facto de a gente estar a encontrar de novo... Torna-me maior. Estás a ver? Faz-me continuar a crescer. Tinha pensado há bocadinho fecharmos esta conversa com uma pequena prenda tua para as pessoas que vão ver este vídeo. Não sei se é muito fácil porque neste preciso momento, nesta altura, não sei se vocês conseguem ouvir em fundo... Ouve-se ao longe. Isto é... Ouve-se ao longe, não é? Sim. Em todos os gatos aqui da cidade está a ser feito o Arty. As ofrendas... As ofrendas a... A Mãe Ganjo, não é? O Rio também é uma deusa. E então o som sobrepõe-se. Mas deixem-me ver se eu consigo chegar aqui a um sítio onde se ouça-me, não é? Há bocado mostraste-me aquele sítio com essa mensagem por trás. Ah... Sim. Tem turistas a tirarem fotos na mesma sítio onde que eu vou vos quero mostrar. Ok. Só um bocadinho. Vê se a senhora acaba o vídeo. Não dá para fugir muito, mas... Aqui com... Boa. Com este... O que é que diz aí atrás? Uau. Soul not for sale. Ok? Então... Vou fazer um bocadinho de consciência para este momento. A Mãe... A Mãe... A Mãe... Tatsavitulvarenyam Argo devasya dimanhi Diyo yonapracodaya Om Shanti Shanti Shanti